O Sérgio Agüero, ex-jogador, atacante que passou pelo Manchester City, Barcelona, seleção argentina, passou mal durante uma live, teve uma arritmia cardíaca e olha, assustou muitos fãs. Mas o que foi que aconteceu com ele na live? O ex-jogador tá bem? Calma, que eu vou não só te contar, mas te mostrar o vídeo completo do que aconteceu. Só que antes, se você não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora mesmo pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora chega de conversa aí, vamos lá! Durante uma transmissão ao vivo com o streamer Ibai Lianos, o argentino Sérgio Agüero, de 34 anos, sentiu um desconforto no coração e interrompeu a conversa brevemente. O Agüero deixou os gramados em dezembro de 2021, depois de descobrir uma arritmia cardíaca durante um jogo contra o Barcelona. A situação do ex-jogador, claro, é muito preocupante, já que ele apresentou novamente sintomas cardíacos. A notícia levanta questionamentos sobre a saúde do jogador e se isso realmente pode afetar até o restante da sua vida depois da aposentadoria no futebol. E eu vou te mostrar aqui agora o momento exato onde tudo isso aconteceu. Se liga! O que tal? Acho que... Acho que... Que me... Agarro uma... Uma mini-arritmia. A arritmia cardíaca do jogador foi descoberta durante um jogo do Barcelona, clube que ele defendeu por menos de seis meses. Naquele momento, o quadro assustou todo mundo e o Agüero precisou passar por uma cirurgia e se afastar de vez do futebol, tendo uma aposentadoria bem mais rápida do que a gente imaginava. O Agüero começou a sua carreira como jogador no Independiente, um clube argentino onde ele se destacou como um grande artilheiro. Em 2006, ele foi contratado pelo Atlético de Madrid, onde se tornou ídolo e marcou 101 gols em 234 jogos. Em 2011, ele acertou com o Manchester City, onde ele conquistou quatro Premier League e se tornou o maior artilheiro da história do clube e, claro, conquistou um lugar especial no coração dos torcedores do City. Além dos seus clubes, o Agüero também foi destaque na seleção argentina, tendo participado de três Copas do Mundo e conquistado uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008. Ele é considerado um dos maiores atacantes da história do futebol argentino e um dos mais talentosos da sua geração. É claro que é muito importante pro Agüero, ele está em constante monitoramento, por isso que ele tem aquele chipzinho ali no coração dele, já que o estado de saúde dele é preocupante. Por isso, ele sempre precisa consultar o médico e, claro, assim ele pode ter uma vida saudável depois do futebol. Mas é claro que você sabe que esse não é o único caso de jogador que precisou se afastar do futebol por conta de problemas cardíacos. Houve casos que tiveram destinos, vamos dizer assim, diferentes. O Washington Coração Valente é um exemplo de jogador de futebol que conseguiu voltar a jogar mesmo depois dos problemas cardíacos. O ex-atacante brasileiro descobriu a doença no coração em 2001, quando jogava pelo Fenerbahçe e teve que passar por uma cirurgia então pra poder se recuperar. E mesmo desacreditado, o Washington insistiu e conseguiu voltar o futebol em alto nível. O Washington teve passagens por clubes como São Paulo, Atlético Paranaense e no Fluminense, além, claro, de ter sido convocado pra seleção brasileira. Já o Serginho, que jogava pelo São Caetano, teve um final trágico, infelizmente. Foi durante uma partida, em 2004, que ele teve uma parada cardíaca. O jogador desmaiou em campo e foi levado pro hospital, mas não resistiu. O Serginho tinha 30 anos na época e jogava como zagueiro pelo São Caetano, time que disputou, inclusive, a final da Copa Libertadores. A morte do Serginho chocou o mundo de futebol e, mais uma vez, ligou o alerta da importância dos jogadores tomarem cuidado com esse tipo de problema. Mas você é fã do Agüero, que tá preocupado, falando como é que ele tá agora? Fica tranquilo, o Agüero gravou um vídeo pra tranquilizar os fãs. Se liga só. Bom, e você conseguiu aprender alguma coisa com esse vídeo do Agüero? É que você não precisa estar disputando um esporte de alto rendimento e nível pra você tomar cuidado com a sua saúde, viu? O Agüero tava sentado fazendo uma live. Por isso é importante. Consulta o médico, verifica, faz sempre o exame pra ver se tá tudo certinho com você. E, claro, pratique esportes moderadamente pra que você possa, então, ter uma qualidade de vida e uma vida prolongada com a saúde em dia, beleza? Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo de hoje. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo. Valeu e tchau, tchau.